Fala galera do YouTube, galera boa tarde, galera fazer um videozinho aqui do canal, me encontro aqui na Jaguarari com Bernardo Vieira né, agora Nevaldo Rocha, galera meu cinto daqui é aqui no Alecrim né, tô indo aqui no Alecrim fazer esse vlogzinho até lá, a temperatura hoje galera é quente, quente mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera aqui é o início da alcanilha 3 né. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí , tchau, tchau. Galera, hoje é sábado, né, sábado hoje é dia de feira aqui no Alecrim. Do lado aqui pra ver se eu posso passar. Tchau, tchau. 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 mas a gente chama de Avenida 1 aqui é a Presidente Bandeira Presidente Bandeira é preciso tomar Avenida 2 A galera aqui é o Banco do Brasil, né? Ó Estão reformando aí o banco Essa aí é a agência do Banco do Alecrim A galera é o Camelódromo, né? A galera é o Camelódromo, né? Aqui à direita aqui Sentido Mário Negócio, né? A galera aqui do lado da Praça Gentil Ferreira Praça Gentil Ferreira E aí